Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Patrícia Abravanel não deixou de comemorar um aninho do seu filho Cenoura Abravanel por conta da pandemia, mas também restringiu ali fazer festa, mega festa com muitas pessoas, como muita gente aí vem respeitando aí essa quarentena, ou mais de uma quarentena, ninguém sabe o que vai acontecer daqui pra frente, né? Então, o Cenoura fez um aninho e ela fez apenas ali, pelo que ela mostrou nas redes sociais, um bolinho para não passar em branco, como todo mundo está fazendo aí, né gente? Restringindo várias coisas na vida por conta dessa pandemia que acontece aí pelo mundo. E ela postou nas redes sociais uma homenagem e também um vídeo. Vamos primeiramente ao vídeo que ela postou aqui nas redes sociais, comemorando esse um aninho, olha só. Mais uma vez! Parabéns pra você, nesta data querida, Vocês viram aí, tava o Pato, algumas crianças, também tava a Rebeca Abravanel, né? E ela também fez uma homenagem nas redes sociais, dizendo que a comemoração foi com muito amor, que o Cenour tá cheio de alegria, personalidade, tem um sorriso fácil, assim tão pequeno e já luta pelo espaço dele no meio dos irmãos e dos primos. Sabe que tem uma voz e quer se saber ouvir. Sabe que tem seus direitos, faz de conta, faz de tudo para conquistá-lo. Cenour muito amado, que Deus abençoe e te guarde, que Deus te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe pra você com amor e te dê paz. Tá aí, gente? Um aninho do filhinho da Patrícia Abravanel, que é o netinho aí do Silvio Santos. Ok, gente? Bye, bye! Até meu próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho